Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário e a gente veio trazer capas que deveriam ser melhores. Tem livro que até é bom, mas as capas, quando você vai pegar pra ver, minha gente, é umas poiqueiras que o povo faz. Agora eu fico imaginando como é que, né... Como é que passa? Como é que passa? Tem gente que acha bonita? O que é aquelas? Não sei, por que é aquelas? Não, é porque a gente já entra numa discussão muito mais profunda do que é o belo, né? É verdade. O belo, o significado, pra cada pessoa, né, vai ter uma variação. Enfim, cada um tem sua percepção. Vamos pra frente. A minha percepção é essa, então. Vamos pra frente. Então diga a primeira sua. Eu vou dizer a primeira capa. A primeira capa, a ideia é boa. Não vou mentir, né, porque tem a ver com o título, inclusive, é mais ou menos a metade, exatamente, o que diz no título, que é minha metade silenciosa e a capa é esta, minha gente. Essa capa, metade, dividida, meio azul, sépia, não sei que tomada dessa, meio invernal. Não, não é sépia não, a gente vai ficar morada. É, meio, mas é tipo um azul, tipo, sépia, nada a ver. E uns filtros. Uns filtros, azul, uns filtros cinza, que nem a cinza 100%, uma borda de aquele Instagram de 2000 e... A circulação do Instagram, não sei, muito estranhos. Eu fico incomodada por ver essa borda mesmo. É estranha demais essa borda feia, feia. A capa feia, escura, muito dark. E o livro é ótimo. E o livro é ótimo, e até uns momentos que ele não é tão pra baixo assim, quanto essa capa. Ela dá uma angústia no coração. O próprio livro que eu vou falar, eu não li, mas o Norvilleu disse que é muito bom, só que a capa é essa, gente, encarcerada. Super divertido, minha gente. Gente, não vai dar pra ver, eu acho, mas tem uma foto de um menino aqui. Sabe aquelas fotos de banda de imagens? Com certeza é isso aqui, esse menino aqui. Sério, uma marmota. Mas aqui, gente... Essa fonte? Não sei. Alguém fala dessa fonte? Essa fonte. Eu acho que merecia. Se é uma série boa, eu acho que ela merece, sabe? Ser uma coisa bem feita, mas não é muito caso, não. Próxima capa que eu vim aqui dizer é de um autor que eu gosto bastante, né? Sempre falo bem, falo tudo de bom. Seria o favorito? Mas essa capa... Seria o favorito? Mas essa capa não se salva. Não se salva, minha gente. É a capa de cordilheira de Daniel Galera. Essa aqui talvez seja um pouco ruim de ver. Não tem, não tem encabimento. O que é isso? Alguém consegue identificar alguma coisa nessa capa? Tem uma borda que nem a outra. Tem uma borda, eu acho que era moda na época que fizeram. Tem uma coisa a ver com gelo, mas aqui não tem... Não, não deu. E tem um brilho. É que nem a capa de efeito de fumacioso, que tem uns brilhos horríveis. Quem gostar, por favor, não fale mais comigo. O segundo livro que eu tô falando aqui é o seguinte. Pra mim, eu acho um problema, na verdade, por questões de leitura. Assim, merecia pra você identificar o livro, entendeu? É, a leitura que, na verdade, não tem como ser feita. Exatamente. Como é? Mara de tinta e ouro, é isso? A leitura, eu acho que é isso. Mara de tinta e ouro, a leitura. Isso. A tipografia é horrível, é confuso, sabe? Com mistura. Isso aqui é uma prova antecipada, então pode ser que eles tenham mudado alguma coisa. Então não temos como saber. Não mudaram? Não foi lançado mesmo. É mais ou menos esse jeito, ainda tem uns relegórios. Ixi, Mara. Talvez tenha, talvez não tenha. Não foi legal isso aqui. É mais no sentido de leitura mesmo, de clareza das informações. É, tem uma xilografura, não sei mais. E pior que a ideia, eu acho boa. Assim, eu acho bonita, por exemplo, a ilustração. Mas essa parte da informação, da tipografia, não ajudou. Vou falar agora de um livro. Também já comentei aqui no canal, tem até resenha, pode ver nos cards. É legal o livro, divertidíssimo. Agora não tem nada a ver, nada, a história do livro com essa capa. Uma floresta verde com mais uma borda... O livro é o Jogo da Morte, tá? De Ursula Poznansky. Primeiro, tem a mesma borda de Minha Metade Silenciosa. Começando daí. Aí tem umas árvores subindo, uns pretos. E não dá, não dá pra mim. Essa fonte também não dá. Nada aqui nesse livro dá certo. Porque é uma coisa, na verdade, eu vou... Posso dizer spoiler? Será se eu disser? Sobre o que é o jogo? É uma coisa de computador. Já tem dizendo aqui, ó, na orelha. É um jogo de computador. E o que é que tem a ver essa floresta? Alguém me diga. O último livro que eu vou falar, eu amo. Amo esse livro. Eu amo essa autora. Inclusive, eu acho que eu posso estender... Para todos os livros. Para todos os livros dessa autora, mas é Sophie Pincela, A Lua de Mel. Minha gente... Não, o que é isso? Não, sério. Tem uma coisa. Sabe o Word? Uns bonequinhos de paletinho que tinha no Word antigamente, assim. É esse aqui. Aí a tipografia é horrível. Ai, ou... Eu não sei nem o que falar, sabe? Eu fico sem palavras. E o pior é que realmente é um livro ótimo. É um livro divertido, sabe? Chega na hora de esquecer. Eu não ia nem escolher essa capa, porque eu tenho um apego por Sophie Pincela. Eu adoro Sophie Pincela. Mas aí depois o Norby... Ai, é isso aqui, hein? Aí eu falei assim, menino, pode crer, né? É feia, rapaz. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que Sophie Pincela merecia. Sério mesmo. E o pior é que todos os livros realmente seguem essa mesma linha. Mudam as cores e tal, mas... Mesmo pensamento. Inclusive, deixa aqui nos comentários livros com capas que não se salvam de jeito nenhum pra você que você acha podo e feia, horrível essas capas e não mereciam nem sair da loja. Aqueles, tá chateado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Deixe o seu like aqui embaixo pra ajudar na nossa divulgação e fica ligado nas nossas redes sociais. Valeu. Valeu. Fala, fala, galerinha. É isso aí, pessoal. Eu sou o Norberto e esse é mais um elefante. Ele termina dessa vez foi rápido, viu? Vamos só um pouquinho, porque ele até fiquei assim. Eu sou o Norberto e esse é mais um elefante.